Olá, você que está sempre ligadinho nas mídias da Diocese de Apucarana, eu sou o padre Marcos Bertani e terei a grande alegria de anunciar aqui os que irão disputar o Prêmio Teatro de Comunicação 2018 em 20 categorias. Este prêmio tem por finalidade dar evidência e valorizar os trabalhos evangelizadores em qualquer ramo da comunicação religiosa realizada em nossa Diocese. O objetivo é um reconhecimento a mais, um incentivo para a evangelização através destes meios de comunicação. Então vamos lá para o anúncio dos concorrentes do Prêmio DEA de Comunicação. A primeira categoria é de melhor programa de rádio. Nós temos cinco concorrentes. O primeiro programa é o Todo Sábado, da Rádio Destevro FM. O segundo concorrente é o programa Vem Louvar o Senhor, da web rádio Deus Está no Ar. Terceiro concorrente é o programa Anúncios do Reino, da rádio Arapongas AM. Quarto concorrente é o programa Vida Nova, da rádio Antares FM. E o quinto concorrente é o programa A Hora da Ave Maria, da rádio Nova AM. Segunda categoria. Melhor programa de TV. Estão concorrendo os programas Sementes da Esperança, TV Paraná, Mistérios da Fé, TV Antares. E o programa Mensagem da Catedral, da RTV, canal 38 de Apucarana. A terceira categoria vai para o melhor programa da internet. Estão concorrendo. O programa Santuário Responde. O Santuário Nossa Senhora Aparecida de Astorga. O programa Com a Palavra de Deus, da DATV. O programa Você Sabia, também da DATV. O programa Vamos Viajar, da DATV. E o programa Vem Comigo, da DATV. Temos também a categoria Melhor Apresentador. Estão concorrendo o Márcio, do programa Vida Nova Arapongas, da rádio Antares. O Sérgio Luzi, da web rádio Deus Está No Ar. O terceiro concorrente é o Francisco, do programa Vida Nova, da rádio Antares. O quarto concorrente é o Sidney Jardim, da rádio Desterro FM. E o quinto concorrente, o doutor Elson, do programa Mistérios da Fé, da TV Antares. Também a categoria Melhor Apresentadora. Temos cinco concorrentes. A primeira é a Geracina Freitas, do programa Mistérios da Fé. A segunda concorrente é a Ana Carolina Ismolarec, também do programa Mistérios da Fé. A terceira concorrente é a Silvia Vilarinho, do programa Você Sabia, da TV DA. A quarta concorrente é a Sidney Jardim, do programa Vamos Viajar, da TV DA. E a quinta concorrente é a Sueli Ponciano, da rádio Arapongas AM. Na próxima categoria, o prêmio DA de Melhor Reportagem ou Matéria. A primeira reportagem é da Promoção Humana, da paróquia Cristo Profeta, de Apucarana. A segunda reportagem é da Via Ápia. A matéria foi veiculada pelo programa Você Sabia, da TV DA. A terceira reportagem foi veiculada também no programa Você Sabia, da TV DA. E o título é A Diocese de Apucarana tem uma gráfica. A quarta matéria, também na TV DA, é sobre a posse de Dom Celso, em São José dos Pinhais. E a quinta matéria é sobre os santuários marianos, do programa Sementes da Esperança, da TV Paraná. Próxima categoria, a Melhor Fotografia. O primeiro concorrente é o Estevam, da paróquia Cristo Profeta, de Apucarana, com a fotografia intitulada Recebendo a Eucaristia. A segunda concorrente é a Sandra Cândido, da paróquia Santo Antônio de Padua, do distrito do Pirapó, com a fotografia intitulada As Mãos do Bispo. A terceira concorrente é a Vera Forastieri, com a fotografia As Mãos do Padre. A quarta concorrente é a Beatriz Pinelli, com a fotografia Ícone de Nossa Senhora e o Báculo do Bispo. O quinto concorrente também é o Estevam, da paróquia Cristo Profeta, de Apucarana, com a fotografia Concerto de Gala. A próxima categoria, Melhor Informativo Jornal Revista. Primeiro concorrente, o informativo Anunciando.com, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Arapongas. Segundo concorrente, o informativo Evangelize, do Decanato Centro-Norte. O terceiro concorrente, o informativo Paz Comunicando, da paróquia Santíssima Trindade, de Arapongas. O quarto concorrente, o comunicando Paz e Bem, informativo da paróquia Santo Antônio de Pádua, de Arapongas. E o quinto concorrente, o Jornal Copa, da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, de Colorado. A categoria, Melhor Artigo. Então, nós temos cinco concorrentes. O primeiro concorrente, o doutor Renan, da Congregação Mariana, com o artigo intitulado Dogmas Marianos. O segundo concorrente, o Pedro Henrique da Silva, com o artigo, Deus se fez homem, para dar ao homem um coração novo. O terceiro artigo, é do padre Alexandre Freitas, da paróquia Sagrado Coração de Jesus de Lobato. Ele escreveu sobre como fica o governo de uma diocese vacante. O quarto concorrente, o padre Valdecir Ferreira, com a matéria, sobre cada comunidade, uma nova vocação. Esta matéria foi impressa no jornal A Voz do Desterro. Agora, os que irão disputar o prêmio DEA de Melhor Site ou Blog. A primeira concorrente, é a gráfica diocesana. O segundo concorrente, é o Santuário Nossa Senhora Aparecida de Astorga. Terceiro concorrente, é a paróquia Sagrado Coração de Jesus de Lobato. O quarto concorrente, é a paróquia Santíssima Trindade de Arapongas. E o quinto concorrente, é o blog da Catequista Lucimar de Arapongas. A categoria, Melhor Equipe DEA Paroquial. Está concorrente, a paróquia Nossa Senhora das Graças, do município de Nossa Senhora das Graças. O segundo concorrente, é a paróquia Sagrado Coração de Jesus de Lobato. O terceiro concorrente, é a paróquia Nossa Senhora de Fátima de Arapongas. O quarto concorrente, é a paróquia Santo Antônio de Pádua, do distrito do Pirapó, em Apucarana. E o quinto concorrente, é a paróquia Cristo Profeta de Apucarana. Também nós temos a categoria Melhor Pastoral, Movimento, Grupo, Setor ou Instituição envolvida na comunicação. E o primeiro concorrente, é o Grupo Sagrada Família, da Velhinha Casa Grande, de Arapongas. O segundo concorrente, é o Grupo Mãe do Céu, do Luiz Vecchiato, de Arapongas. Terceira concorrente, é a Gráfica de Ocesana. Quarto concorrente, é a Web Rádio, Deus está no ar. E quinto concorrente, os Corais, do maestro Adenor Leonardo Terra. Temos também os que irão disputar o prêmio DEA Paróquia Destaque em Comunicação. A primeira concorrente, é a Catedral Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana. A segunda concorrente, é a Paróquia Santíssima Trindade, de Arapongas. Terceiro concorrente, é o Santuário Nossa Senhora Aparecida, de Astorga. A quarta concorrente, é a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, de Lobato. E a quinta concorrente, é a Paróquia Nossa Senhora das Graças, do município de Nossa Senhora das Graças. A nossa próxima categoria, é para o Padre Destaque nos Meios de Comunicação. E os indicados são, o Padre Paulinho Amaral, da DATV, o Padre Fernando Caldeira, com as lives no Facebook, o Padre Geraldino de Proença, também da DATV, o Padre Alexandro Freitas, com as lives no Facebook, e o Padre Célio Taroso, da DATV. Temos também a categoria, Destaque nas Redes Sociais. Estão concorrendo, a Paróquia Santo Antônio de Pádua, de Arapongas, a Web Rádio Deus Está No Ar, de Arapongas, o SAVE, que é o Serviço de Animação Vocacional, da Diocese de Apucarana, a Paróquia Imaculado Coração de Maria, de Apucarana, também está concorrendo, e o Santuário Santa Rita de Cássia, de Lunardelli. Na categoria, o Iniciante do Ano, os concorrentes são, a Paróquia São Francisco de Assis, de Arapongas, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, do município de Guaraçu, a DATV, a Rádio Santuário de Astorga, e o Informativo Comunicando Paz e Bem, da Paróquia Santo Antônio do Padua, de Arapongas. Agora, o Prêmio de Melhor Evento, promovido pelos membros da Comunicação da Diocese de Apucarana. O primeiro concorrente é o quarto concerto de Natal, intitulado Nações, Louvai o Salvador. O segundo concorrente é o quarto concerto de Páscoa, intitulado Cantate Domino. O terceiro concorrente é o projeto de Ação, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Arapongas, que promoveu a reciclagem de lixo eletrônico. O quarto concorrente é a palestra Comunicar-se Bem, que foi realizada na Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Arapongas. E o quinto concorrente, o Alto de Natal, realizado na Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Lobato. Agora nós temos três categorias do Prêmio de A de Comunicação, que irei anunciar, e que são homenagens. O vencedor recebe o Prêmio de A Honorário, que sempre vai para alguma personalidade ou instituição que contribuiu ou contribui muito para a comunicação. O outro também recebe o Prêmio de A Revelação do Ano, que vai para algo novo, que surgiu nos meios de comunicação da nossa diocese. E o Prêmio de A Apóstolo é um reconhecimento a alguém que contribuiu na comunicação da diocese, mas que agora está junto de Deus lá na vida eterna. Essas três categorias não são disputadas, e sim é feita uma votação entre os membros do Sistema de A de Comunicação que escolhe aquele que será homenageado. Para este ano de 2018, o Prêmio de A Honorário vai para a nossa gráfica diocesana, que tem contribuído muito com a comunicação através dos materiais impressos para a nossa diocese e toda a nossa região. O Prêmio de A Revelação do Ano de 2018, o escolhido foi o filme Jesus à Esperança, do grupo teatral Mãe do Céu, e que teve a direção do Semi Salomão. O Prêmio de Apóstolo será para Dom Romeu Alberti, o nosso primeiro bispo diocesano, que foi um grande comunicador e incentivador pioneiro na comunicação da diocese de Apucarana. A cerimônia de entrega do Prêmio de A de Comunicação terá como mestre de cerimônias o radialista Eloide Souza, de Apucarana. E esta grande festa da comunicação diocesana será no dia 20 de julho, uma sexta-feira, às 19h30, na Associação Sagrada Família de Arapongas, que fica na rodovia PR444, no quilômetro 6. A entrada é franca. Agora é só ficar na torcida para ganhar a tão almejada estrela. Então fiquem ligados nos meios de comunicação da diocese que vem muito mais novidade por aí. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo e se inscreva no canal da diocese de Apucarana no YouTube. Olha, diocese de Apucarana barra youtube.com Muito obrigado, que Deus abençoe você. É o Sistema de A de Comunicação que está levando a diocese de Apucarana até você. A de Comunicação